Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. Hoje estamos aqui pra estar reagindo a... Vecna Stangerfim. Minha maldição, Henrique Mendonça. A gente fez dois reactions de rap do Vecna. O primeiro foi do Marquinhos, o segundo foi do Flash Beats. E muita gente pediu o do Henrique Mendonça, então por que não trazer pra não deixar de fora, né? Eu acho que foi um dos mais pedidos também do Henrique Mendonça, relacionado ao Vecnica. 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 Bom, assim, eu vou tomar spoiler e vou tomar mais spoiler do que eu tomaria se eu não tivesse começado a assistir a série, isso mesmo. Eu tô no segundo episódio de Stangerfim. Então eu vou pegar uns spoilerzinhos, ó. Da quarta temporada, né? Coisa maravilhosa. Ela tá na primeira temporada, então. Eu tô na primeira. Né? Releva. Não faz mal, não faz mal. Eu acho que essa música, por ser o Henrique, vai tá bem tenebrosa. E vai ter inglês e vai tá doida. É, isso mesmo. Eu já tô até colocando a legenda aqui, porque não tem legenda, então provavelmente não vai ter inglês. Bom, vamos deixar assim mesmo, né? Se não tem no engenho em português, significa que não vai ter. Bom, antes de começar o vídeo, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal. E a palavra de hoje é assustador pra combinar com Vecnica. Vecnica? Por que que eu tô falando Vecna? Eu não tô entendendo o que eu tô falando Vecna. Assustador. Assustador pra combinar com Vecna. Vai ser assustador pra combinar com Vecna. Isso aí. Bom, porque ele é bem assustador e ele é muito assustador mesmo. E é isso. Também tem o Seja Membro aí embaixo, se você quiser saber mais informações a respeito de como você pode ver vídeos exclusivos aqui no canal. E também a sua sugestão está no canal, certeza. Se você comentar, a sua sugestão vai estar. Só você ver o Seja Membro aí que você vai ver como funciona isso que eu falei, tá bem? É isso. Também tem as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Segue lá a gente pra dar aquela moral. E também o primeiro link fixado é a roxinha. Logo logo estamos fazendo lives, assistindo Bleach e Kuroko no Basque, beleza? E é isso. Sem mais enrolações. Um, dois, três e... Play! Ah, o primeiro vídeo foi removido. Eu vi ele postando na comunidade. Verdade. Ajuda aí na divulgação. Estamos divulgando. Direção por Darkos. A princípio, pensei que você tivesse me mandado a provocatório, mas me enganei. E você está falando qual 11? Puralmente. Eu me tornei um explorador de um mundo intocado pelo som. Ah, muito divertido, né? Eu vi tantas coisas. Um dia, eu vi a mais extraordinária de todas elas. Uma coisa que mudaria tudo. Eu acho que a edição está assim por causa que foi retirada o primeiro vídeo, né? Sim. Ele falou lá que deu problema na edição. Ele falou que reduziu a qualidade. Ah, sim. Oh, esse barulho, mano. Oh, o barulhinho. Que legal, gostei. Referência séria, né? Em si. Shiny. Ih, que mergulhoso. Oh, oh. Oh, o clipezinho. Minha maldição. Que introdução da hora. Não. Ai, credo. Eu tenho fobia, oi. Ai, que agulhinho. Ele mata os pais dele, né? Eu não lembro se foi ele que matou. Mas nessa temporada está muito de terror, velho. Que isso? Ah! A Onze foi feita com o sangue dele? Ah, por isso que não é 001, mãe. Caramba! Caraca, Nick! Ai, que medo. Que da hora. Ah, ele quer matar o menino? Ah, é muito bonito. Ah, é muito bonito. Ah, é muito bonito. Ah, é muito bonito. Ele mata ele é muito estranho. Não pode tentar me enganar. Eu tenho olhos onde não pode imaginar. E agora seus amigos serão meus. E com muito prazer eu quebro o caldo do seu cérebro. Eu vi espalho no seu coração. Porque essa sua vida já está na minhas mãos. Esses que marquei em seu chão. Número que eu não me arrumo e me adito em lição. Caraca, ele abriu uma cratera no chão, isso mesmo? Meu Deus. Isso é no mundo invertido ou no mundo normal? Eu acho que parece no mundo normal, né? Poxa, o que o xerife está fazendo ali? Eu acho que foi antes dele morrer, né? Ah, não, ele já morreu. Não, eles têm uma... Ele morre no primeiro. Ele tinha morrido. Você tomou esse porco? Ah, não, ele estava vivo, mas... Ele estava preso quando eu vi. Ah, então salvaram ele. Mas ele morre de verdade? Não. Ah, é que bom. Nossa, está muito boa. Tiki Tai, esse é o barulho do relógio da Martinique. É quando ele está chegando. Sim, eu vi algumas cenas. Olha essa edição que da hora, né? Caramba. 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 Não teve inglês. Não teve inglês, né? Foi de verdade. O Henrique canta uma música assim em inglês. Estreio, estreio. Mas assim, Henrique do céu. Caramba. Ficou muito, muito bom mesmo. Parabéns. Eu já vou direto verificar a ficha técnica, porque olha... Direção. Musical, no caso. Henrique Mendonça e Mano Darkos, que foi o Darkos. Instrumental, mix, master, letras e... Letra e voz. Henrique Mendonça. Guitarra. Caraca, ele toca guitarra. Caramba. Barra, dublagem. Henrique Mendonça. Edição do Darkos e o Shine. E a thumb pelo Zerado. Ah, o Zerado faz uma thumb muito boa mesmo. Cara, o Shine edita também. Eu não sabia que o Shine editava. Eu achei que o Shine só fazia a Happy Geek mesmo. Não achei que ele editava. Bem impressionado. Porque assim... Cara, Henrique Mendonça fez bastante coisa, viu? Ele faz bastante coisa. Ele faz tudo. E assim, muito, muito boa mesmo. Deu pra pegar outras informações que a gente não tinha pegado. Do Markin e no do Flash Beats. Fez ali um compilado na nossa cabeça ali. Que deu umas muitas informações a mais. E pequenos spoilers ali, né? Né? Aquelas coisinhas ali. Mas é a vida, né? Eu tô com vontade de pular e ir pra quarta logo. Não, não dá pra pular, cara. Esse é o Juntins. É um pecado você pular pra quarta temporada. Porque assim, a primeira temporada, a segunda e a terceira são muito boas. Então, tipo... É tão boa quanto a quarta, pelo menos. Eu acho. Mas a quarta tem muito mais de terror, sabe? É, você gosta mais de terror, né? Gosto. Então, faz sentido, mas... Com a vontade de pular e ver a parte, depois eu volto e vejo o outro. Na verdade, o Strange Fix tem um pouco de terror mesmo, as primeiras temporadas. Tipo, tem um toquezinho de terror, porque... É, mas eu achei bem pouco, pelo que eu vi. É, mas ainda você vai ver, ainda que vai piorar. Tem aquele negócio de correr atrás, assim, tipo, assustando, assustador. Então, o Strange Fix tem bem isso de terror mesmo. E, caramba, parabéns a todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da reação. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Verifique que seja membro aí, se você quiser ajudar o canal e também ganhar benefícios em troca. Segue a gente nas redes sociais, que é na descrição do vídeo. Os dois Instagrams. Primeiro link fixado, a roxinha, segue lá logo, logo. A gente tá fazendo lives a gente no Bleach e Corpo no Basket. E é isso. Bye. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho